Fala galera, tudo bem com vocês? E aí galera, como é que estão? A animação aqui da pessoa. Galera, estamos indo hoje para o jogo de seleção aqui de Portugal. Conhecer o Papai Cris! Quem é esse Papai Cris? Que ele tanto fala, minha gente, desde quando ele comprou os ingressos. Ele fala, quero conhecer o Papai Cris, quero conhecer o Papai Cris. Quem de gente acha isso? É isso, mulher. Os homens vão saber quem é. Comentem aqui para eu saber quem é esse tal de Papai Cris. Se ele pegou, aí ela vai descobrir. Estamos passando aqui, exatamente agora, na ponte mais linda do mundo. Vou mostrar para vocês. Estamos aqui muito felizes, gente, porque a previsão era de chuva hoje o dia todo. E eu estou acompanhando essa previsão de tempo aqui desde o dia que o Lucas comprou os ingressos para a gente vir. E aí, até duas horas, um levoedo frio danado. Gente, depois de duas e meia, três, o tempo abriu, o céu está azulzinho. Ficou assim, um presente de Deus. Felizão demais. Porque com chuva, o jogo às vezes não fica tão bonito. Agora não, agora o tempo está bacana. Está bonito, gente, o tempo. Só o Portugal vai ter uma boleada, vários gols lá para a gente. O Papai Cris arrebentar e é isso. Gente, a gente está muito empolgado por esse jogo. Mas estamos indo para o jogo do Brasil. Mas, sério, é um sonho que a gente está realizando. Mais de seis, na verdade. Nove meses aqui em Portugal, já estamos podendo realizar esse sonho de um jogo do time daqui de Portugal. A seleção, é o time. A seleção. Então, é isso. É sobre isso, né? Eu entendo 100% aí. Enfim, bora lá com a gente que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Sim! Galera, já chegamos aqui no estádio. Olha como ele é lindo, a estrutura dele. As cores são verde e amarelo. Lembrou até o Brasil. Muito bonito. Qual é o nome mesmo do estádio? José Avelate. Acho que é isso. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. É o esporte aqui de Portugal. É o estádio do esporte. E ai gente pegou o ingresso mais em conta. Esse tá empolgado E aí a gente pegou o ingresso mais em conta Então é lá em cima Mas o bom é que a vista fica linda Mostra tudo lá de cima E a escada se dobra Chegamos aqui galera O estádio é lindo mano Tá doido, olha o tapete Olha o tapete Caracolos O time da Nigéria entrando ali galera O time da Nigéria ali O time da Nigéria Yeehooo O time da Nigéria 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 Bootho, Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Booth, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Bootho, Bootho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.